The Last of Us foi cancelado? Hollow Knight Silk Song tá mesmo a caminho? E Assassin's Creed Mirage, será que vale a pena? Se você perdeu as principais notícias da semana, você já tá no lugar certo. Eu sou a Marinere e esse é o The Fix. E eu vou ouvir um esquenta BGS 2023. Eu não sei vocês, mas eu tô muito no clima, tô muito empolgada. Para o que eu tô mais empolgada? Difícil. Mas acho que pros cosplayers, tá? Eles sempre dão um show. O ano passado tava um mais lindo que o outro. Agora, é claro que a gente vai estar lá dando um pop no seu game com Pringles. O snack dos gamers que não pode faltar na maior feira de games do Brasil, não é mesmo? Agora me conta, o que você tá mais ansioso pra essa BGS? Olha, tem gente que gosta de ser iludido, tá? Deveria ser até profissão. Galera, ganha com isso, tá? Ah, não, não. Tô falando de mim mesma, gente. Eu sou uma dessas pessoas. Até porque tá rolando um bafafá aí de que novidades de Hollow Knight Silk Song estaria por vir esse final de semana. E eu já tô muito empolgada. Tá bom, mas aí por que as pessoas estão tão empolgadas? Esse boato tem algum fundamento? Então, tem. O perfil do Xbox da Austrália barra Nova Zelândia divulgou essa semana um tweet dizendo o seguinte. Qual é a música favorita de vocês? A nossa é Silk. E aí botou um olhinho assim bem enigmático. E aí isso já foi suficiente para os fãs ficarem malucos e todo mundo pirar. Lembrando que o estúdio que faz Hollow Knight Silk Song, que é o Team Cherry, é australiano. E esse final de semana vai ter um evento por lá chamado PAX Australia. E aí isso foi o suficiente para todo mundo estar achando que vai sim vir uma novidade do jogo. Mas agora eu vou ser bem sincera, cara. Se eles estiverem brincando com isso, com isso não se brinca. Você entendeu, velho? Com Hollow Knight Silk Song não se brinca. Até porque o jogo foi prometido para o primeiro semestre de 2023. Foi adiado para Deus sabe lá quando, não é mesmo? Agora, brincar, mexer com uma ferida dessa é golpe baixo. Acho que eles não fariam uma coisa dessa. E é claro que depois de tantos adiamentos, tem a galera que acha que esse jogo nunca vai sair, né? É uma mentira, eles só estão brincando com os nossos corações. E as pessoas do Twitter também não perdoam. E eu acho maravilhoso. Por exemplo, esse primeiro Twitter. Silk Song tá saindo. Aí a outra, vai lá, vai lá, vó. Vamos voltar aí para a cama. Tá saindo. Será que a gente vai ser esse tipo de idoso? Não, 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 gente. Esse ano o Silk Song sai. Esse ano sai. E aí nunca sai. A gente com 80 anos. E o outro é um print, né? Desse tweet. E aí a pessoa postou falando. Dia 478, esperando o Silk Song. É isso, né, gente? O fã, a esperança é a última que morre. A gente tá iludido. E você, acha que o jogo vai ser anunciado? Vai ter alguma novidade? Acha que esse jogo existe, pelo menos? Coloca aqui nos comentários. O próximo jogo de The Last of Us foi cancelado? Pra quem não sabe, essa semana rolou uma demissão em massa na Naughty Dog. E foram pelo menos 25 desenvolvedores que foram retirados da empresa. A empresa mais ou menos tem 400 funcionários. E todos eles saíram sem indenização alguma porque eles eram terceirizados. Ou seja, o famoso Pejotão. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. O que fez a gente pensar que, obviamente, estaria rolando aí uma crise interna na Naughty Dog. E logo, nosso primeiro pensamento é o quê? Mas e o multiplayer de The Last of Us? Que prometeram pra gente. Esse jogo existe? O jogo acabou? Foi cancelado? Tá como? Bom, segundo o site Kotaku, o jogo está simplesmente congelado. Mas, para mim, isso cheira ao quê? Cancelado. Exatamente. Aparentemente, não tem uma equipe focada nesse jogo. Não estão mais trabalhando nesse jogo. Desde o feedback negativo que a Band teve, né? Eles mandaram o jogo pra Band, que entende muito de multiplayer. E eles falaram, ei, como é que tá? E aí, Band falou, meu amor, tá tudo errado, né? Tá uma confusão, não tem estratégia. Esse jogo não é um jogo a longo prazo. Enfim, deu vários feedbacks negativos. E desde então, eles não estão mais focando no jogo. E, sinceramente, vou falar aqui pra vocês. Não quero mais esse jogo, cansei. Eu gosto muito do The Last of Us, sou muito fã. Adoro o universo. Mas eu acho que pra lançar um jogo mais do mesmo, sem uma criatividade, sem um jogo a longo prazo, sem estratégia, a gente prefere ficar sem. Até porque o jogo tá caro, né, minha gente? O jogo tá caro, a gente não vai ficar pagando caro em jogo aí, meia bunda, meia boca, né? Eu vou fazer ela logo pra mim. E essa semana, nós entramos na Animus e fomos teletransportados para Bagdá com a chegada de Assassin's Creed Mirage, que promete ser o jogo que vai retornar aí, trazer toda a mecânica clássica da franquia. Será que trouxe mesmo? Eu tive a oportunidade de jogar Assassin's Creed Mirage e eu posso dizer aqui pra vocês que sim, é uma verdadeira carta de amor aos jogos clássicos da franquia. A gente realmente conseguiu voltar às raízes, não temos tantos elementos de RPG, temos mais essa coisa do stealth e eu gostei e muito. Assassin's Creed Mirage não tem elementos de RPG, né? Apesar de ter uma árvore de habilidade, você recebe os pontos conforme você cumpre as missões e não ao subir de nível conseguindo experiência. Outro ponto alto, Bagdá, gente. Assassin's Creed é famoso por toda a sua parte histórica e a cidade tá muito bonita, viva e muito incrível de se explorar. E se eu humildemente puder te dar algumas dicas pra você melhor explorar o jogo, essas seriam. Primeira delas, explore locais históricos. Gente, eles valem muito a pena, tá? Vale, vale o seu tempo, pode explorar. Segundamente, opte sempre pelo modo furtivo. Se esconda na multidão, bota o seu capuzinho, senta no banco e fala, Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, se você é povinho. Não tô fazendo nada. Entra num feno, entende? Faz isso que vai ser melhor. Terceiro, atenção, Epic Pockets! Vale muito a pena roubar as coisas assim, sabe? Tá andando e... Opa! Opa! Até porque Bazin é um ladrão, então vale a pena e é muito vantajoso também. Eu realmente achei que Assassin's Creed Mirage é uma versão mais atualizada, mais repaginada dos primeiros jogos da franquia. E quem não curtiu muito os três últimos títulos da Ubisoft, né? De Assassin's Creed e de toda essa questão de RPG, vai curtir. Bom, é isso. Nossa review já está no nosso site e também no nosso canal, caso você queira ver tudo por completo. O nosso The Fix fica por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho. E semana que vem a gente vai ter The Fix, sabe de onde? Diretamente da BGS. Espero todos vocês, quem for, tem obrigação de ir lá falar com o Gênio Brasil no nosso stand, viu? Um beijo e até!